Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio. E hoje com um tema que todo mundo, que nem eu tô aqui com a Marley Siqueira. Que interessante, estou vendo muitas palavras ayahuasca, vídeos chegam até a mim sobre o assunto. Agora, vocês que eu acompanho há sempre também, vão falar sobre ayahuasca. Imperdível, realmente é imperdível. E hoje, pessoal, eu trouxe a nossa amiga aqui, a Júlia. Júlia, né? Isso, Júlia, italiano. Júlia, italiano, uma italiana pra estar falando sobre ayahuasca. Seja bem-vinda aqui, minha amiga. Obrigada, gratidão. Uma honra estar aqui com vocês, falando principalmente um assunto tão importante, né? Porque como a Marlene, acho que era o nome dela, né? Tava comentando, tem muitas informações hoje, às vezes até mal embasadas, né? Virou um pouco de moda esse assunto de ayahuasca. Uma moda bem perigosa. Então, eu espero muito conseguir tirar algumas dúvidas, esclarecer quem já tá iniciando nesse caminho, quem tá querendo começar, pra saber ter um norte, assim, como escolher o lugar pra ir, o que que de fato acontece, pra não se assustar também, já tá preparado pro que tá pro vir. É lógico. Eu quero pedir pra você, tem um áudio ligado aí, né? Tem um aparelho ligado aí, não tem? Deixa eu ver. Não. Ah, tá. Então. Será que eu tenho que botar o fone e fica melhor? Não. Deixa eu ver. O app tá dando? Não. Então, vamos lá. Você poderia falar sobre as ervas do poder pra gente iniciar esse programa, então? Opa, vamos lá, então. Bom, deixa você aí a vontade. Ah, certo. Obrigada. Então, a gente vai abordar hoje sobre a ayahuasca, mas é importante dizer que a ayahuasca, ela é considerada uma planta de poder dentro do caminho xamânico, mas ela não é a única, né? A gente tem muitas plantas de poder, como, por exemplo, o peióte, o São Pedro, a iboga na África, diversas outras. Acontece que a ayahuasca, ela é a mais comum aqui porque ela é nativa da floresta amazônica, né? E essas outras a gente não tem tanto acesso. E por que que a gente chama elas de plantas de poder? Quando a gente deixa de acreditar, quando a gente percebe que não somos somente nós, seres humanos, que somos dotados de consciência, que temos uma alma, um espírito, a gente entende que tudo na natureza tem algo a nos ensinar. O fogo, a água, as plantas, todas elas têm muito conhecimento. E as plantas, elas estão nesse planeta muito mais tempo que nós. Então, elas têm muito o que nos ensinar. E algumas, em especial, como, por exemplo, a ayahuasca, elas são consideradas plantas maestras, plantas professoras, porque elas passam muita informação, inclusive, sobre outras plantas. Então, essas plantas de poder são plantas utilizadas pelo homem para tanto sanar enfermidades físicas, quanto para se reconectar com o divino. E quando eu falo reconectar, já tô percebendo que não é uma palavra muito apropriada, porque dá a ideia de que em algum momento a gente se desconectou, né? Mas, na verdade, o divino, ele tá sempre dentro da gente. O que acontece é que a gente tem muitas máscaras, muitos véus, que nos impedem de perceber isso. Então, ela vem para nos ajudar a tirar esses véus e perceber que essa conexão nunca saiu daqui de dentro, sempre caminhou junto com a gente. Isso aí. O pessoal tem muita dúvida, porque, na verdade, eles acham que a ayahuasca, ela vai abrir a terceira visão, que elas vão começar a ver extraterrestre, vão ter uma conexão mais rápida. Então, eu queria que você tirasse essas dúvidas e, automaticamente, esse preconceito, porque tem gente que toma e, automaticamente, ele vê coisa que não deve. Por exemplo, ele vê o que aconteceu em vidas passadas, vê o que aconteceu quando era bebê, vê o que aconteceu com parentes. Se tirasse um pouco... É um pouco de preconceito, é um pouco que virou moda. Isso virou muita moda hoje. Tanto que a nossa amiga falou no começo, todo mundo falando. E a TV Galáctica também tá abordando esse tema. Por quê? As pessoas também precisam saber as partes boas e as partes ruins que podem causar essa planta medicinal, vamos dizer assim, né? Sim. O que eu posso adiantar é que, mesmo a parte ruim, ela também é boa. Quando a gente consegue entender o porquê que ela veio. Então, assim, sobre essa questão de que muita gente começa a ver extraterrestre, começa a ver demônios, né? Muitas vezes. de fato, isso às vezes acontece. Não é só loucura, não. Porque a ayahuasca, ela aumenta a nossa vibração, principalmente no meio ritualístico, né? Quando tá sendo conduzida por uma pessoa que sabe muito bem o que tá fazendo. Então, ele vai aumentando a nossa frequência, quanto que a gente consegue entrar em contato, às vezes, com outras dimensões. Porque a gente vê aqui tudo no mundo físico, né? Eu tô vendo um computador, eu tô vendo uma mesa, mas tem muitas outras realidades acontecendo aqui. E quando a gente entra em ressonância com essas outras realidades, a gente consegue enxergar muito mais coisa que já tá aqui, só que a gente não vê. E sobre isso de ver, por exemplo, seres do inframundo, muitas vezes acontece, não é uma coisa ruim se estiver numa cerimônia bem conduzida. Isso eu vou afirmar muitas vezes durante a live. Porque a gente tem muitas enfermidades dentro da gente, né? A experiência de cada pessoa vai ser completamente diferente. Independente de quantas vezes ela tomar a medicina, ela vai ter uma experiência diferente dentro de um mesmo ritual. Pode ser que uma pessoa tenha uma expansão da consciência maravilhosa e outra reclame, nossa, sei muito mal, fui pro inframundo, vi demônio. Mas é normal isso acontece. E quando tu entende o porquê isso acontece, tu aprende a abraçar e a reconhecer e agradecer aquela experiência. Porque a gente carrega muitas memórias dessa nossa vida atual, não somente de coisas que a gente fez, mas às vezes de pensamentos, de coisas que a gente escuta, coisas que nos influenciam no nosso ego, né? Quem a gente acha que a gente é. Mas a gente também carrega carmas de vidas passadas, inclusive familiares. E tem vezes que essas coisas, essas massas densas, elas estão dentro da gente de alguma forma. E quando a gente consegue infiltrar nesses inframundos, elas vêm pra ajudar a gente a limpar isso tudo, a compreender algumas coisas, às vezes até despertares. A minha primeira experiência com o chá foi exatamente assim. Eu acho que ilustra muito bem. Eu... Boa tarde. Eu comecei tomando chá no Santo Daime e a minha primeira experiência, eu fui pro inframundo. Vi muita coisa horrível. Eu pensei, nunca mais vou tomar isso. E na época eu não tinha uma compreensão do motivo pelo qual isso acontecia. Eu também não tinha muitas pessoas pra perguntar, eu tava meio que sozinha tentando, recebendo esse chamado, tentando descobrir os lugares certos pra ir. Então eu não tive um direcionamento muito bom. E quando eu consegui entender tudo que eu tinha passado, eu falei, opa, agora eu tô pronta pra ir de novo. Então eu tava vibrando naquela frequência, de certa forma. Eu achava que não, que eu tava sendo uma pessoa muito boa, mas eu tava com pensamentos sombrios. Então eu precisei ir lá pra baixo pra conseguir enfrentar tudo aquilo que, de certa forma, tava dentro de mim, pra começar essa mudança interna que vai refletindo depois do nosso dia a dia. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu tenho medo de tomar o chá e mudar quem eu sou. Tomara que mude, porque ele vem justamente pra limpar, pra te fazer cada vez ser uma pessoa melhor. Então é tudo que a gente entra em contato numa cerimônia bem conduzida, que seja bem ancorada, bem guarnecida, energeticamente falando, vem pro nosso bem. E é isso que é o problema de tomar o chá com alguém que não sabe o que tá fazendo. Porque tem toda uma proteção energética que é feita, quando é feita uma toma de medicina. O espaço tem que tá bem guarnecido, são feitos rezos, proteções que impedem que outros espíritos, outros seres, pode falar. Eu acho que você tem que abaixar um pouquinho, porque tá dando eco aí na hora que você tá falando. Abaixar aqui então. Abaixa um pouquinho. Melhorou? Melhorou mais, agora sim. Qualquer coisa que fica ruim ainda, eu coloco o fone de ouvido depois. Ah, tá jóia. Legal. Então, então... Você já fala o que que é a Ayahuasca, que o pessoal também já tá aqui perguntando o que é. Então, você já vai na próxima pergunta. Tá certo. E começa a falar, não acaba mais, né? Mas, então, isso é uma coisa muito importante, porque se tu toma medicina, por exemplo, em casa, ou com alguém que não sabe muito o que tá fazendo, não existe essa egrégora de proteção, e isso acaba sendo muito perigoso, porque quando a gente mexe com esses viéses muito profundos da espiritualidade, tem muitos seres que têm vontade de atrapalhar, de certa forma, né? Quando a gente tá indo em direção à luz, tem muitos seres que tentam nos puxar pra baixo. Por isso que a gente sempre fala que o caminho espiritual não é um caminho completamente reto e lindo, é cheio de altos e baixos, né? Então, se tu tomar a medicina em algum lugar não guarnecido, tem muitos seres ruins que eles veem, de fato, e interferem na tua vivência, e aí não é por um motivo de ascensão espiritual teu, é pelo local, pela falta de guarnição do local. Então, é algo que tem que ser muito bem... Você tem que tomar muito cuidado, né? Pra não ter essas experiências ruins. Então, aproveitando agora, já respondendo a pergunta sobre o que é Ayahuasca. Ayahuasca, ela não é o único nome dessa medicina, ela ficou um nome mais conhecido, ela... A etimologia da palavra é cipó dos deuses, é uma palavra quechua, dos Andes, e o nome já diz muita coisa, né? Esse... O poder espiritual desse cipó. Porque Ayahuasca, ela é feita basicamente de duas plantas, a chacrona, que é um arbusto, e o cipó mariri, ou capi, mariri, que é o que, como a gente fala no dia a dia, mas um nome mais comum. Então, esse nome Ayahuasca, né? Mas muitas outras tribos têm nomes distintos. Então, é muito comum, por exemplo, numa cerimônia Iauanauá, que é uma tribo indígena da Amazônia brasileira, eles chamam Ayahuasca de uni. Então, quando você vai numa cerimônia Iauanauá, tradicional Iauanauá, eles vão chamar de uni. Os uniquins, por exemplo, que é uma outra tribo, também da Amazônia brasileira, chama de Nishipã, que é a força do cipó, o significado. Então, não é somente esse o nome. Então, eu achei isso muito curioso. E... Vamos mais, vamos falar. Os aspectos químicos e os aspectos espirituais, pode falar. Ele deu uma travada na hora que você estava falando sobre a aldeia, aí ele travou, não saiu o áudio. Então, você respondeu essa parte. Tá certo. Então, a Ayahuasca, ela é somente um dos nomes, né? O nome mais popular, o mais conhecido. Mas cada... Não cada tribo, mas muitas tribos possuem nomes distintos para essa mesma medicina. Então, por exemplo, o povo Iauanauá, que é um dos povos indígenas da Amazônia brasileira, chama o chá de Uni. O povo Huniquim chama de Nishipã, que é a força do cipó. Então, cada tribo tem as suas próprias formas de chamar o chá. Falando, então, um pouco sobre como que a Ayahuasca, ela funciona, ela age no nosso corpo, né? Ela tem... Eu vou abordar dois aspectos, porque eles nunca andam separados. Então, tem os aspectos químicos e os aspectos espirituais. Então, falando um pouco de como essa química funciona no nosso corpo. Como eu falei anteriormente, ela é feita basicamente de duas plantas. Então, a folha da chacrona, esse arbusto, ele possui DMT, que é um princípio ativo que nós já temos no nosso corpo. Então, muitas pessoas acham que, nossa, eu estou ingerindo DMT, uma droga, algo que eu não tenho dentro de mim, mas, na verdade, a gente já produz naturalmente DMT, mas em quantidades muito pequenas. Inclusive, existem formas da gente aumentar a produção natural de DMT no nosso corpo, como, por exemplo, meditação, alguns tipos de músicas. Mas, então, a gente ingere esse DMT com a chacrona, através da chacrona, mas nós temos enzimas no nosso corpo que metabolizam o DMT. Então, eles não permitem que ele age no nosso corpo por muito tempo. Então, por isso que é importante, nesse aspecto químico, a mistura do cipó. Então, o cipó, ele é, no cozimento do chá, ele é macerado e cozido junto com as folhas por muitas horas, às vezes dias, até ter esse resultado. E o cipó, ele possui armina, que é um composto químico que impede essa, dificulta, retarda essa metabolização do DMT, permitindo, então, que ele age por mais tempo no nosso corpo. E essas moléculas de DMT, elas são muito similares às moléculas de serotonina. Então, elas se acoplam no nosso corpo, nos mesmos receptores. Então, dessa forma, a gente consegue ter muito mais serotonina livre circulando no nosso organismo, e é um dos motivos que causa o nosso bem-estar, quando a gente toma um chá. E também um dos motivos pelos quais a medicina da Ayahuasca, ela é muito utilizada para tratamentos de antidepressivos. Inclusive, o cipó da Ayahuasca, ele foi, inclusive, patenteado pelos Estados Unidos. Acredito que, não vou lembrar a data agora corretamente, mas ele foi patenteado pela indústria farmacêutica. E a patente caiu, acredito que por volta de 2003, 2005, porque, de fato, é um patrimônio nosso, né, dos indígenas, né, aqui do Brasil. Então, foi um movimento bem forte dos indígenas para conseguir combater essa patente. Então, essa é parte do aspecto químico, né, que eu acho muito importante abordar. Eu não estou conseguindo ler as perguntas, mas depois pedir para o Dorinho me repassar algumas delas. Não, pode deixar que depois eu passo. Eu só estou colocando para o pessoal ver que a gente está aqui, mas está com eles ao vivo. São exatamente 6 horas e 22 minutos, está ao vivo, mas eu vou te passar as perguntas, fora o que já tem perguntas aqui também. Opa! Tá certo. Eu vou só, então, embasar um pouquinho do lado espiritual, porque é muito importante. Porque eu acho que ela não é somente um chá, um componente químico, né, como eu estava falando anteriormente, todos os seres aqui da Terra, né, eles têm consciência, têm um espírito. E o espírito dessas plantas são espíritos muito poderosos. Perdão. E, principalmente, o espírito do cipó, né, por isso que o cipó é tão sagrado dentro de muitas etnias, muitas culturas. Então, além de todo esse processo químico, existe esse processo espiritual, no qual ele nos guia durante os nossos processos internos. E por isso que também acaba que cada forma de condução da cerimônia acaba sendo diferente, e para cada pessoa o seu processo é muito único. Porque nós somos seres muito diferentes uns dos outros, né. Eu tenho uma personalidade, eu tenho problemas meus que eu tenho que aprender a lidar, meu companheiro tem outros problemas que ele precisa aprender a lidar. E o espírito do cipó, o espírito dessas plantas, eles sabem muito bem o que a gente precisa em cada momento. Então, eles vão poder nos proporcionar exatamente aquilo que a gente precisa. Por isso que, algumas vezes, a gente tem algumas experiências que a gente acha que são desagradáveis, mas, de fato, era o que a gente estava precisando naquele momento. Para a gente receber aquele ensinamento para conseguir, de fato, modular melhor como a gente vai agir daqui para adiante. E, às vezes, a gente está muito bem, e é muito incrível, porque se tu faz uma meditação antes de tomar o chá, por exemplo, se tu já vai um pouco mais calmo, um pouco mais centrado, se tu já está mais aberto, a medicina consegue te aprofundar mais. Então, cada experiência, ela é muito única. Inclusive, do teu estado de espírito naquele momento. Então, quanto mais aberto tu está para a medicina, quanto mais tu confia nela, mais ela vai te presentear com coisas maravilhosas. E aí entra também a questão de ter muito respeito por ela, porque, assim como ela é um espírito que pode te trazer muitos presentes, ela também te cobra. Então, é muito importante ter respeito, não somente com a Ayahuasca, mas com todas as medicinas, como, por exemplo, o rapé. A gente provavelmente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Porque o mau uso, o desrespeito com elas, acaba sendo cobrado posteriormente na nossa vida, porque você está desrespeitando um ser muito poderoso. Tu precisa ter respeito por ele. Então, tomar a Ayahuasca para a recriação, por exemplo, tu acha que está sendo super divertido, mas em algum momento, isso vai ser cobrado na sua vida. Isso realmente é importante. E tem algumas perguntas do internauta. Qual a diferença de tomar o chá fora e dentro de um ritual? Por que dentro de um mesmo ritual, a experiência de cada pessoa é diferente? E por que tantas pessoas passam mal? E por que uma mesma pessoa pode ter a experiência tão distinta em cada ritual? Legal. Eu já coloquei, assim, umas cinco perguntas para o outro, então eu já coloquei direto. Tá certo. Essas são perguntas muito boas mesmo. Algumas eu já acabei respondendo, mas eu vou trazer um pouco de novo, assim. A diferença de tomar fora de um ritual, primeiro, esse perigo da guarnição. Tu tem que estar num espaço bem guarnecido, tem que saber muito bem o que está fazendo. Então, não é uma medicina que, quem não tem muito conhecimento sobre ela, deva tomar sozinho. Inclusive, a ayahuasca, ela é legalizada no Brasil, mas ela só é legalizada para fins religiosos. Então, você não pode legalmente tomar a ayahuasca para outros fins. E o estar no ritual, não somente pela guarnição, mas também é importante a questão do direcionamento da força. Porque, e aí, vale ressaltar um pouco de como é que era feita a toma de medicina antigamente, né? Porque hoje está muito popular. Hoje tem muitas pessoas servindo medicina, mas antigamente, pelo menos nas aldeias que eu tenho mais contato, ela não era algo tão aberto que todo mundo podia tomar. Então, eram somente os pajés que tomavam o chá. E o chá, a medicina, explicava para o pajé o que precisava ser feito para realizar os trabalhos dentro da aldeia para as enfermidades que as pessoas estavam apresentando. E, com o tempo, isso foi se abrindo. E os pajés começaram a servir para outras pessoas. Então, não é qualquer um que pode servir a medicina. Isso é muito importante mesmo. Existem dietas que são feitas de aprofundamento na medicina para que a pessoa que vai servir tenha uma relação muito boa com o chá. Então, existem muitas formas de tu levar um ritual. Existem rituais que são feitos, por exemplo, na arte do sutil. Então, são trazidos cânticos. A pessoa que está conduzindo o ritual, ela tem uma autoridade sobre aquela força. Então, ela consegue direcionar a força, que eu digo, a força do cipó, né? Então, ela direciona aquela força para os fins que ela está acreditando que precisam ser levados. Então, ela pode direcionar que a força do cipó lá haja mais em uma questão de expansão da consciência. Ou, por exemplo, nas limpezas, que aí eu vou abordar, que foi uma das outras perguntas, essas limpezas que são feitas, limpeza, eu digo, o vômito, a purga, elas vêm para o bem. Elas vêm para limpar muitas memórias nossas, como eu estava comentando, que a gente tem, a gente carrega muitas memórias kármicas, às vezes até de intoxicação de alimentos. A gente come mal, come produtos industrializados. Então, toda essa química fica no nosso corpo. E todos esses pensamentos negativos que a gente tem, de músicas que a gente escuta, de programas de televisão que a gente acaba assistindo, eles vão ficando, a gente vai carregando eles, né? É tudo, é por isso que a gente tem que cuidar muito, não somente o que a gente pensa, mas o que a gente vê, o que a gente ouve. Então, essas limpezas, esse passar mal, eles são limpezas que são feitas no nosso corpo para poder nos livrar de tudo isso. Então, é um presente muito grande que a medicina nos dá. Eu aprendi a abraçar e agradecer cada limpeza que eu faço em cerimônia, porque os grandes despertares, os grandes presentes que a medicina me deu relacionados a conhecimento, eles vieram depois de grandes limpezas, porque tu precisa limpar todos esses carmas da tua vida, precisa limpar essas toxinas para preparar o teu corpo para poder receber esse tipo de informação e de conhecimento. Então, toda limpeza, não fujam dela, ela é muito bem-vinda, mas também não busquem trazer a limpeza, né? Quando ela precisa vir, ela vem, e aí tu limpa e desapega. Passou, então se concentra de novo na força e vamos ver o que ela tem para nos trazer de presente, porque cada experiência tem que ser vivenciada naquele momento ali. Então, as alucinações que as pessoas têm, muitas vezes é da própria mente dela. É que nem eu falo para a pessoa, a mente vazia, entra só o que não deve. É automático. A pessoa está dentro de casa, agora por causa dessa pandemia, desse vírus, ela fica pensando, eu estou doente. Então, ela vai ficar doente. Eu peguei o vírus, ela vai pegar o vírus. Então, se você for para lá, com a mente, assim, despreparada, lógico, você vai ter experiências horríveis e automaticamente também vai ter experiências maravilhosas. E outra coisa que eu tenho que te perguntar, é sobre o rapé, porque muitos falam que antes de começar a Ayahuasca, tem que usar o rapé. Então, como é tudo isso, funciona? Isso não é nem nas perguntas, é uma coisa que, porque a gente estava aqui conversando nos bastidores, eu voltei a esposa, a Karen, e ela até falou que, quando a gente foi fazer, ela fez o nariz só. Eu vi, na hora, eu vi muita coisa do meu passado, abriu muito, eu não vou mentir para vocês, pessoal, abriu, eu já tenho evidência desde quando nasci, e sou assim, abriu muito mais, só que eu achei, assim, para mim, que não seria necessário eu tomar outra vez. Vivo trabalhando também com ervas, agora quero aprender raízes também, como eu estava te falando, então, esse negócio do rapé tem muita gente que usa diariamente, isso também é um vício? O rapé, assim como a ayahuasca, é uma medicina muito forte, né, ele é feito através do tabaco, que é uma, também é uma das nossas plantas professoras, é uma planta de muito poder, como a, todas as plantas da floresta respeitam o tabaco, né, então, é a folha do tabaco, que ela é seca, triturada e misturada com cinzas de outras árvores, então, ele também tem um poder muito forte, também é um espírito vegetal muito forte, e assim como a ayahuasca precisa ter muito respeito. Sobre a utilização do rapé que tu estava comentando, eu vou abordar esse assunto porque é importante, o rapé, ele sempre tem que ser soplado nas duas narinas, porque a gente recebe, às vezes, o primeiro sopro e fica com medo, nossa, muito forte, não quero o segundo, mas, na verdade, quando tu recebe o segundo, muitas vezes equilibra, porque tu sopra num nariz só, a gente tem duas polaridades no nariz, né, polaridade positiva, polaridade negativa, então, tu sopra num nariz e dá um desequilíbrio, então, tu precisa receber o sopro no outro nariz pra equilibrar, então, é sempre importante soprar nas duas narinas. E o rapé, de fato, ele pode, ele abre muitas coisas, é uma medicina que eu sou muito grata, ela tá presente no meu dia a dia também, mas não deve ser utilizada, assim, desenfreadamente, sem propósito. A gente, na hora de passar o rapé, porque o rapé, ele pode ser autoaplicado, né, não precisa que uma outra pessoa te sirva, mas, tu tem que estar disponível pra ele, tu não pode pensar assim, tô aqui sem fazer nada, jogado no sofá, não tem nada pra fazer, vou passar um rapé. Não, ele tem que ser respeitado também, você tem que ter o seu tempo disponível e passar ele com um propósito. Assim como tomar a ayahuasca, toda vez que a gente vai tomar, a gente tem que focar um propósito pro rapé também. Então, é feito um rezo, colocado um propósito naquele sopro e soprado nas duas narinas. e, tô vendo aqui, tô tentando ler, mas, gente, depois o Dorin vai me passar as perguntas que eu não tô dando conta. Então, ele não é necessário de ser passado nos situais, tem, inclusive, algumas, algumas tribos que não utilizam rapé. Os chipibos, por exemplo, que é uma tribo da Amazônia peruana, eles servem a ayahuasca, mas eles não utilizam rapé na cerimônia, não é tradicional deles. Então, não necessariamente uma coisa vem com a outra. O Santo Daime, normalmente, também não aplica rapé. Alguma cerimônia, sim, mas não sempre. Então, é muito particular, depende de quem tá conduzindo. E o rapé, ele tem o poder tanto de aumentar a tua experiência na ayahuasca, quanto de, por exemplo, se a tua experiência tá muito forte, tu passa um rapé pra diminuir, mas isso tudo, tu consegue regular com o tempo a partir do teu relacionamento com ele, porque é aquela questão do teu relacionamento, da tua relação com o espírito do tabaco, com o espírito do rapé. E aí é importante salientar que existem vários tipos de rapé. Por exemplo, o povo Iauanauá, que é um povo que eu tenho, que eu sigo no meu, levo no meu coração, que eu sou muito grata a todos os conhecimentos que eles me passaram, eles fazem somente rapé de tisunu, que é uma cinza de árvore, mas diversas outras tribos possuem diversas outras cinzas de árvores, e cada uma age de certa forma em aspectos um pouco diferentes do corpo. E vai muito da tua relação com cada medicina. Eu tenho um relacionamento muito bom com o rapé de kumaru, que é uma outra árvore que, na verdade, eles não utilizam, não é utilizado pelo povo Iauanauá, mas que, pra mim, ele traz clareza de pensamento. Então, se eu tô em situações onde eu não tô, tô precisando perceber ou clarear as minhas ideias, eu passo um rapé de kumaru e ele vai me ajudar a ter essa clareza. Mas, de novo, é importante ter sempre esse respeito com as medicinas. O uso desenfreado dele também acaba nos cobrando, de certa forma, né? A gente fala que o mau uso do rapé, ele nos dá panema, que é aquele cansaço, tu acha que não tem mais energia pra fazer nada, e, agora, até me fujo a palavra nissum, 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 que também é o, a doença causada pelo mau uso do rapé. E, aí, são feitos outros, utilizadas outras medicinas pra limpar. E, é importante também pedir que ninguém troque um vício pelo outro, né? Não adianta uma pessoa tá viciada em cigarro e trocar o vício do cigarro pelo rapé. Inclusive, quem é fumante, a gente recomenda que faça primeiro uma desintoxicação do cigarro pra poder ressignificar a sua relação com o tabaco pra que possa, de fato, começar a utilizar ele pra esses fins espirituais. Porque o tabaco, ele acabou sendo muito mal visto por muitas pessoas por causa dessa indústria que a gente acabou criando do cigarro. Mas ele é uma medicina muito forte. Então, a gente precisa ter uma boa relação com ele também. É, as pessoas têm trocado muito o vício de uma coisa por outra, né? Deixa de cheirar uma coisa pra cheirar outra, deixa de cheirar pra tomar um chá. Outra pergunta sobre o chá de cogumelo, né? Porque tem muitas aqui, na verdade, as perguntas que eu tô colocando e eu tô aqui mais ou menos olhando e perguntando pra você. O chá de cogumelo também traz alucinação? O que você fala sobre o chá? Eu não tenho tanto conhecimento, tá, sobre os cogumelos. Eu sei que são, que é uma medicina muito poderosa também, utilizada por muitas, em muitas regiões, mas eu não tenho tanto conhecimento pra falar sobre isso. mas o que eu sei é que quando a gente fala em alucinação é um pouco perigoso, né? Porque a alucinação, ela faz uma alusão a algo que é falso, como se fossem imagens falsas vindo na nossa mente, né? Essas criações de filmes de ficção. Então, quando a gente fala a respeito de medicinas, inclusive de cogumelo, no uso medicinal, assim como a ayahuasca, a gente não considera alucinações. Porque, pra tirar um pouco essa ideia de que é algo falso, então, nós consideramos as medicinas enteógenas, né? Porque ela tá, de fato, nos abrindo, nos conectando com o divino e mostrando o que tá dentro da gente. Então, eu acho que isso é muito importante, tirar esse mito de que a ayahuasca é alucinógena, porque ela não vai trazer o que é falso, ela vai trazer à tona tudo o que é verdadeiro. Outra pergunta, até que o cachimbo. Ah, cachimbo, a chanupa, a chanupa sagrada. Opa, o gaúso de chocolate, fumo de chocolate. Olha só. Como eu tava comentando, o tabaco, ela é uma medicina muito ancestral e muito sagrada. E ela é utilizada pra vários fins. Uma delas é proteção. Inclusive, eu vou dar aqui uma dica pras mulheres, que quando tem muitos lugares que recomendam que as mulheres não consagrem a ayahuasca enquanto estão na sua alunação, na menstruação, no período menstrual, a gente chama de alunação. E isso é uma dica muito interessante, muito boa, que a gente faz. Eu continuo consagrando, eu consagro quando eu tô na minha alunação. A gente usa um cinturão lunar, é uma, como se fosse uma faixa na altura do útero, com tabaco, que é pra proteger essa energia do útero. Então, o tabaco, ele vem tanto pra proteção, quanto pros rezos. Então, é muito comum, por exemplo, em cerimônia, ter uma fogueira e tu faz um rezo no teu tabaco e coloca no fogo. Mas, quando ele é utilizado na chanupa, no cachimbo, ele é utilizado pra levar a tua intenção, o teu rezo pro grande espírito. Então, tu reza o cachimbo, nunca conversando com outras pessoas. Também tem que estar centrado, presente naquele momento, colocando a tua intenção naquele rezo. Então, não é substituir o cigarro pelo cachimbo. Ele também é utilizado pra fins religiosos, pra fins cerimoniais. Então, tu reza o cachimbo e a fumaça do tabaco vai levar essa tua intenção, esse teu rezo pro grande espírito. É, o cachimbo é usado pra várias coisas, né? Ah, cachimbo. Eu rezo meus animais tudo com cachimbo, porque esses quatro elementos, né? Isso. É uma energia maravilhosa. O que são os desenhos utilizados nas artes indígenas e artesanatos cerimoniais? Você já falou dos cantos, que estava aqui também. Isso. Eu vou até aprofundar um pouco mais nos cantos, então. Até estou aqui com uma faixinha, essa faixinha é Huni Queen, ela está sempre me acompanhando. Esses desenhos, eles são, como é que eu posso explicar isso? São geometrias sagradas. A gente ouve muito falar dessas geometrias sagradas de outros ramos espirituais, mas as medicinas, elas nos mostram outras formas, outras geometrias sagradas também. Então, cada planta tem as suas geometrias, os animais têm as suas geometrias. Então, são desenhos, a gente chama de canã, escreve com quenê, mas pronuncia canã, que são essas formas, a força da planta ou a força do animal. Então, quando esses desenhos são representados nas artes, eles nos ajudam a entrar em contato com aquela energia, com aquela força. Então, por isso que é muito comum em cerimônia a gente utilizar as faixinhas, utilizar as pulseiras, essa daqui é uma chipibo. Eu tenho, inclusive, eu tenho aqui no meu alcançadozinho, eu vou pegar porque é muito interessante de contar. A arte chipibo é uma arte muito rica, muito, muito rica mesmo. Então, isso aqui é um desenhozinho chipibo. Eles têm uma ligação muito forte com vários tipos de plantas. E todos esses desenhos, esses zigue-zagues, digamos assim, são frequências energéticas das plantas. E uma pessoa, se tu vai conversar, por exemplo, com um pajé ou com alguém que tenha muito conhecimento nas medicinas, uma relação muito boa, eles conseguem cantar. Então, eles vão passando o dedo aqui e vão lendo o ícaro, porque ícaro são as músicas chipibos dessas forças das plantas. Então, cada um desses zigue-zagues, digamos assim, tem a força de uma planta diferente. Então, eles passam o dedo e vão cantando os ícaros, que são as músicas de cada planta, que nos colocam em vibração, nos colocam em contato com aquela planta. Essas artes são lindíssimas, são completamente apaixonadas. e aí, nesse mesmo assunto, entra a questão das músicas, porque muitas das, principalmente das cerimônias, porque a gente tem muito o Santo Daime aqui, o Santo Daime, ele é cantado através do Inário, que são músicas em português, mas essas cerimônias xamânicas, indígenas, elas muitas vezes trazem músicas em outras línguas. Algumas são nas línguas da própria tribo, mas algumas são linguagens da própria força espiritual, que não tem uma tradução, ela tem um sentimento, ela te coloca em contato com aquele sentir, mas ela não tem uma tradução. Então, são cantos que elevam a nossa frequência. É um pouco similar com os mantras muito utilizados no yoga, quando a gente recita muitas vezes um mantra, o ariguro, por exemplo, ele vai nos elevando a nossa vibração, nos colocando em contato com aquela frequência. E os cantos trazidos nas cerimônias, eles têm muito esse objetivo também. Então, eles vão conseguindo nos guiar dentro da medicina. Então, alguns cantos conseguem nos levar para momentos de limpeza, tem cantos que eu começo a ouvir aquele canto e na hora eu começo a fazer limpeza. E cantos que são de alegria, porque tem vezes numa cerimônia que a gente entra em momentos muito profundos e a gente precisa respirar. Então, são trazidos cantos que nos trazem essa alegria. Por isso que é bom ter sempre com alguém que saiba muito bem o que está fazendo e como conduzir essa cerimônia. Bom, vamos dizer que eu nunca tomei ayahuasca, eu nunca não sei nem o que é isso, então, isso tem uma preparação, tem um, por exemplo, até dá um termo de você assinar, que você está tomando, que pode acontecer de uma pessoa ficar mais tempo, pode acontecer até ele ficar 12, 13 horas sem retornar, isso tem uma certa, um certo, veja bem, tem um certo, por exemplo, um pajé, ou que seja uma pessoa que está específica para fazer aquele tratamento, ela também tem experiência para trazer a pessoa de volta se for necessário trazer antes, porque a pessoa fica 14 horas sem uma alimentação, sem alguma coisa, eu vi alguns comentários que tem até 14 horas, o que você me fala do começo, a pessoa que nunca nem ouviu falar, de repente, ela procura você ou procura, eu estou vendo que tem pessoas aqui até falando de alguns lugares de confiança, porque precisa ser lugares conhecidos, informações, eu queria que você passasse todas as dicas das pessoas que têm curiosidade, não aquelas que já tomaram, aquelas que nunca tomaram na vida. Sim, está certo, só vou fazer um parênteses antes, sobre isso de alguns lugares conhecidos, tem muitas pessoas boas, sim, servindo a medicina, mas tomar cuidado também, mesmo que um lugar seja muito bom, a gente tem que sempre estar acompanhando como é que está sendo a relação da pessoa que está servindo com o próprio chá, porque muitas pessoas elas acabam se perdendo nesse caminho, porque é um caminho de fato de muito poder, então acabam deixando isso subir na cabeça e acabam desviando um pouco do propósito, então a gente tem que estar sempre, existem lugares que eu recomendava muito, assim, de olhos fechados, pode tomar chá com uma pessoa X e que hoje eu já digo que não, porque sair um pouco desse propósito, então sempre tomar muito cuidado e referente a isso, eu vou só ligar a luz porque está ficando meio escuro aqui, referente a essa dúvida, né, se os pajés têm essa capacidade de trazer as pessoas de volta, digamos assim, tem, são estudos bem profundos que são feitos com a medicina, são dietas que são feitas, as pessoas elas ficam por longos períodos de tempo tomando aquela medicina, entrando em contato com aquela força para ter autoridade sobre ela, então por isso que é importante sempre estar num lugar muito bem guarnecido com alguém que sabe o que está fazendo, porque se tu entra em algum processo muito forte e tu não está sabendo lidar com ele, a pessoa que está conduzindo, ela tem condições de te trazer de volta, e essa é a diferença de algumas tomar medicina com quem sabe e com quem não sabe o que está fazendo, mas eu afirmo que 99% das vezes que a gente acha que a gente não consegue, que a gente precisa de ajuda, a gente consegue se virar sozinho. Foram pouquíssimas as vezes que eu vi alguém precisando de ajuda de fato, mas já vi auxílios, digamos assim, muito bons acontecendo, de pessoas passando por limpezas por muito tempo, limpezas muito profundas, tirando memórias densas de dentro de si, e que o pajé foi, fez um rezo na pessoa e naquele momento ela voltou. Então, é sempre importante saber com quem que está, com quem que você vai consagrar. Até posso deixar algumas indicações de alguns lugares, mas normalmente, os pajés, quando eles vêm fazer cerimônia na cidade, são pessoas que têm muito conhecimento, recomendo muito as cerimônias dos pajés da aldeia mesmo, e aí, se quiserem depois mandar mensagem, eu posso dar algumas indicações no Brasil também. Não lembro qual foi a outra pergunta referente aí, ah, sim, lembrei, a preparação. Tem uma preparação que é bem importante que seja feita antes de tomar o chá. A gente pede no mínimo três dias, mas o ideal é que seja mais, né, se tu consegue ficar sete dias, consegue ficar mais, melhor, mas no mínimo três dias, quando a gente fala em dieta, as pessoas, elas associam a alimentação, a dieta é para emagrecer, mas quando a gente fala em dietas nesse caminho das medicinas, ela não é só em relação, não é para emagrecer, e não é só em relação à alimentação. Então, é uma dieta, um período onde tu cuida o que tu vê, o que tu escuta, os teus pensamentos, fica um pouco mais centrado em ti, no teu mundo interior, e evita comer açúcar, evita comer carne, álcool, porque esses alimentos, eles baixam muito a nossa vibração, o açúcar, ele nos aterra, ele nos baixa muita carne, faz isso com a gente também, e também é pedido para que se abstenham de relações sexuais, e isso não é um dogma católico, nada parecido com isso, porque quando a gente consagra a medicina, a gente vai entrando em contato com o nosso interior do nosso interior, de coisas que às vezes a gente nem sabe que estão dentro da gente, e quando a gente tem relação sexual com alguém, a gente tem uma troca energética muito grande, então a gente fica conectado com essa pessoa por muito tempo, então a gente acaba levando para trabalhar na força coisas que não são tão nossas, e que, poxa, já que a gente vai passar por isso, já que a gente vai tomar medicina, e está ali presente naquele momento, estamos fazendo esse, dedicando o nosso tempo, vamos ao menos resguardar um tempinho antes, respeitar essa força, para conseguir esse entrado, para trabalhar o que precisa ser trabalhado dentro da gente, e essa mesma dieta que é pedido antes, a gente pede que permaneça depois também, porque a gente está muito aberto, a medicina, ela não fica no nosso corpo somente no momento que a gente toma, ela fica alguns dias, e muitas das compreensões que a gente vai ter com o chá, elas não vêm no momento da cerimônia, tem vezes que tu sai de uma cerimônia e pensa, putz, não aprendi nada hoje, mas aí começa a passar os dias e começa a receber aqueles conhecimentos, e tu começa a compreender, então a medicina ela continua agindo em ti por muitos dias depois, então a gente pede sempre uma dieta mínima também de três dias, se a cerimônia é muito forte, se passou por limpezas muito profundas, tenta estender uma semana, duas semanas, cada caso é um caso, por isso que é sempre bom conversar com quem vai servir a medicina, mas são momentos que a gente está muito aberto no pós, então é sempre bom cuidar, não sair de uma toma de medicina, ir para um shopping, ou ir para um cinema, agora nem pode, com a pandemia, mas cuidar o que assiste, não vai, sabe, no dia seguinte tomar um mi, de tomar ayahuasca, ver um filme de terror, um filme de violência na televisão, porque aquilo vai entrar de uma forma muito mais forte do que entraria se não tivesse tomado chá. Vou falar para você, eu tomei há cinco anos atrás, foi muito engraçado, porque eu lembro que eu chorava, eu ria e queria voltar e não voltava. No outro dia, eu tinha um evento para fazer, um evento holístico. Eu fui para trabalhar com a mesa dos aquiturianos na época e jogar baralho. Eu sei que eu não olhava nem para as pessoas, eu já falava, ó, isso, 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 abriu tanto a minha pineal naquele dia, eu fiquei com o meu eléctrico quase uma semana, então eu olhava para a pessoa e ela falava, ó, era muito rápido, eu comecei a ter, eu acho que eu atendi cinquenta pessoas no dia, mas foi assim, rápido demais. A pessoa sentava, ó, está acontecendo, eu pegava já o baralho, opa, isso, é isso, é aquilo, rápido. A pessoa já falava, ó, você toma banho disso, banho daquilo, a pessoa, eu, o que está acontecendo? Foi, o seu espiritual está falando comigo, abriu de um jeito a pineal, assim, que foi uma maravilha. Uma outra coisa que o pessoal está falando muito sobre o Santo Daime, você pode falar um pouco sobre o Santo Daime também, que eu vi muitas perguntas aí. Eu posso falar, mas eu vou falar brevemente, porque eu, por mais que eu entrei nas medicinas pelo Santo Daime, eu segui o meu caminho, minha linha de estudo na linha indígena, então eu não tenho tanta autoridade para falar, mas eu conheço um pouco, posso talvez estar tirando algumas dúvidas. O Santo Daime, ele foi, na verdade, foi o principal percursor das medicinas aqui na cidade, porque na década de 30, quando a gente estava no Brasil, naquela época de retirar o látex, como é que se fala isso? Na época dos seringueiros, as pessoas, elas iam para a floresta, ficavam longos períodos na floresta e voltavam para a cidade. E quem trouxe a Ayahuasca para a cidade foi o mestre Irineu, era um seringueiro negro, então a gente tem esse acesso hoje aqui, graças a esse seringueiro, o mestre Irineu, que somos muito gratos, por todo o trabalho que ele fez, então ele trouxe as medicinas para cá e acabou misturando com uma abordagem um pouco mais católica. Então, ela não é, é completamente diferente de tomar o chá em uma cerimônia indígena e de tomar o chá em um centro de Santo Daime. Não existe melhor e pior, existe o melhor para você, porque, assim como, mesmo dentro das cerimônias indígenas, existem muitos tipos de cerimônia, eu posso entrar um pouco mais nisso depois, mas o Santo Daime, ele é bem diferente, então eu não tive uma conexão muito boa com o Santo Daime, mas ele é muito bom para muitas pessoas, é uma escola muito séria, tem pessoas muito boas trabalhando com isso, mas a forma de condução do trabalho é diferente, então são cantados inários, que são esses, são músicas em português muito lindas, tem na internet, quando sai colocar inário, Santo Daime, vão aparecer músicas muito bonitas, e ela é um pouco mais rígido no processo, no processo ritualístico, então existem alguns desenhos tradicionais do Santo Daime, onde, por exemplo, em desenhos de concentração, todo mundo tem que ficar sentado no seu centro, tem que ficar no seu processo sentado o tempo todo, isso te ajuda a ter um controle sobre a força, então com o tempo tu vai aprendendo a se controlar melhor, a se direcionar dentro do chá, eu acredito que esses situais de concentração do Santo Daime me ajudaram muito a ter uma disciplina grande dentro do xamanismo, porque muitas pessoas vão para a parte xamânica do chá e acabam ficando, tu vê que não existe um respeito muito grande, e o Daime, ele exige esse respeito, então eu honro muito, mas eu não me arrisco a falar muito sobre ele, porque eu não conheço ao fundo, eu não cheguei a estudar ele. A medicina pode acabar com os vícios? Por exemplo, a pessoa tem vício em crack, cocaína, qualquer tipo de droga, também pode ajudar? Tudo no universo vicia, né, tudo. Açúcar vicia, tipo de droga vicia, um amor vicia, tudo vicia. Então, a gente só tem que cuidar para não trocar um vício pelo outro, porque isso também é perigoso. Por mais que a ayahuasca não vicie quimicamente, algumas pessoas ficam viciadas no sentido de só consigo resolver os meus problemas se eu tomar o chá, e isso também é um perigo. Então, eu sempre peço isso, né, sempre cuidem para sempre ter muito respeito pelas medicinas e usá-las para o fim correto, não por um vício que a gente acabou adquirindo. Mas ela nos ajuda, sim, a limpar os vícios, porque esses nossos vícios de droga, por exemplo, eles normalmente estão associados a desequilíbrios internos energéticos. Então, são desequilíbrios e alguns chakras, não vou nem entrar muito nesse aspecto aqui, porque isso também daria uma outra life gigante, mas os desequilíbrios energéticos no nosso corpo acabam nos tendendo a ter certos vícios externos. E o chá, ele nos ajuda a equilibrar toda essa parte energética no nosso corpo. Então, a gente vai, ele nos permite que a gente nos observe de uma forma muito profunda, muito intensa. Então, a gente vai percebendo quais partes do nosso corpo estão desequilibradas e vai nos ajudando a equilibrar e energizar o nosso corpo. E isso, de fato, vai nos limpando dos vícios, porque a gente não vai mais precisando deles. E tem toda essa parte espiritual do poder do Cipó também, né? Então, não é somente a parte química, mas tem todo aquele espírito que você vai com esse objetivo. Eu quero tomar medicina para me ajudar a me livrar desses vícios. Com certeza, a medicina vai te ajudar a se livrar deles. Tudo depende da frequência e tudo depende da fé, né? Não adianta a pessoa chegar lá e, ah, vou tomar isso aqui porque eu vou ver fé agora. Nossa, eu vou começar a ver um espírito. E a pessoa só ir lá por causa disso. Não adianta. Não vai ver, não vai ver nada, porque, gente, depende da sua fé. A pessoa que simplesmente a medicina vai resolver tudo na vida dela, vai depender dela. Há muita gente que acha que vai fazer milagre, né? E como que os indígenas conseguiram trazer fora das aldeias essas medicinas? Qual é a diferença do Santo Daime e da Ayahuasca também? São algumas perguntas que estão aí. Qual é a diferença de tomar com um índio e tomar com uma pessoa que ela foi preparada ou que seja num ritual de espiritualidade? Existem muitas formas de tomar o chá. Inclusive, tem pessoas que tomam Ayahuasca dentro do yoga. O meu companheiro começou a tomar Ayahuasca numa escola de yoga. Então, existem muitas pessoas muito preparadas para servir a medicina. e eu sempre falo que tomar medicina com pajé são experiências muito inesquecíveis porque eles foram criados praticamente para isso, né? Eles passaram a vida deles inteira. Fizeram longas dietas. Às vezes, tem dietas onde tu fica mais de um ano dietando aquela planta para ter autoridade sobre aquela força. Então, eles têm muito conhecimento mesmo. São experiências muito únicas. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer tomar uma medicina com pajé é fácil. Mas existem outras pessoas que são muito boas também que não são indígenas mas que têm esse conhecimento que já foram para as aldeias que tomam medicina há muitos anos e que fazem cerimônias belíssimas. E aí não quero desmerecer uma ou outra, né? Eu cito das cerimônias dos pajés que para mim elas são são marcos muito importantes na minha vida assim, passei por experiências incríveis que foram mudando toda a minha vida a partir dessas cerimônias. Mas tem pessoas muito boas que servem o chá fora das aldeias mas que têm um longo caminho, né? Tu nunca vai conseguir não vou falar nunca porque é uma palavra perigosa, né? Mas é muito difícil tu achar uma pessoa que toma o chá um ano, dois anos tomou o chá talvez dez vezes querendo servir de medicina não vai ser uma cerimônia ele não vai estar preparado para aquilo. então em relação a isso de escolher que tipo de ritual ir, santo daime é muito de ouvir o teu coração porque a gente tem um chamado interno a gente sabe no fundo a gente sabe qual que é a cerimônia certa para a gente então quando eu tenho alguns amigos que vêm me perguntar Júlia tô afim de tomar medicina onde é que eu recomendo que eu vá quero tomar com vocês eu quero ou procuro outro lugar eu normalmente faço assim eu mando algumas músicas de algumas tribos diferentes por exemplo da tribo Chipibo que são os ícaros dos Yauanauas dos Uniquins um exemplo e escuta essas músicas e sente qual que tu se conecta mais porque é essa força que vai estar trabalhando contigo naquela cerimônia então a gente nunca tem como dizer qual que é a certa para cada pessoa cada pessoa tem uma que é mais adequada e também em momentos de vida essa cerimônia mais adequada pode mudar com o tempo a partir do momento que tu vai mudando também a Ayahuasca ela tem um, dois, três, quatro, cinco qual as doses como é feita preparada assim porque eu lembro que falaram para mim você vai tomar qual tem estrela não sei o que eu sei que na hora eu tomei um pouquinho depois eu tomei um pouquinho outro pouquinho e foi indo né então eu queria que você explicasse também isso para as pessoas certo a Ayahuasca a gente chama tem o que a gente chama de graduações que é o nível de concentração dela essas Ayahuascas bem escuras por exemplo a gente chama de mel que ela está bem concentrada tem umas mais clarinhas que ela tem uma gradação um pouco menor mas não é só isso que diz se ela é forte ou se ela é fraca normalmente no conhecimento comum assim a gente acredita que quanto mais escura mais forte ela está porque ela está mais concentrada mas como eu estava comentando que a Ayahuasca não é simplesmente a parte química ela tem toda a parte espiritual também e quem faz a medicina reza aquela medicina porque aquela medicina ela é rezada e o rezo que é feito também influencia no chá então eu já tomei a medicina do Ayahuasca por exemplo o Ni ela é um pouco mais clara ela é mais clarinha mas ela é muito forte ela é muito forte porque eles fazem um rezo muito poderoso naquele chá então não é só a parte química e isso que também difere muito é onde tu vai tomar e com quem tu vai tomar porque uma medicina que ela é feita numa igreja de Santo Daime rezada no Santo Daime ela vai ter uma força específica daquela igreja um chá que ele vai ser que ele é feito e rezado na aldeia por um pajé vai ter outra força e o mesmo chá feito por outro pajé vai ter outra força então nunca vai ter um chá exatamente igual ao outro nunca inclusive do mesmo feitio uma garrafa pode estar um pouco diferente da outra pela energia que estava ali perto é sempre uma experiência única e existem algumas formas eu citei as duas plantas principais que fazem o chá a chacrona e mariri mas não são as únicas existem por exemplo eu tenho aqui uns pedacinhos de cipó aqui em casa trouxe para mostrar esse aqui é o cipó mais tradicional que é feito chá existem outras formas inclusive de cipó esse cipó que tem os nódulos ele é um cipó um pouco mais forte não é tão fácil de encontrar chás feitos com eles porque fica um chá mais forte então não é muito usado então existem outras formas outros cipós outras plantas que às vezes são cozinhados junto no chá para alguns efeitos específicos para existem plantas que são fervidas junto para melhorar a capacidade de voz então para fazer estudos de canto para se adentrar nos cantos da medicina então cada um vai ser completamente diferente do outro olha eu vou falar uma coisa para você eu acho que eu vou fazer uma live aqui com algumas pessoas aqui chamar porque é para contar experiências viu isso é legal viu olha pessoal vocês podem entrar em contato comigo que a gente pode marcar por exemplo de marcar com a Julia umas quatro cinco pessoas deixa eu ver são seis eu consigo fazer com seis pessoas contando comigo e o pessoal contar um pouco da experiência que eu acho muito legal estar falando sobre as experiências porque são diferentes inclusive as cerimônias são diferentes não é isso? sim qual tipo de cerimônias são usadas normalmente? não ouvi a tua pergunta desculpa qual tipo de cerimônias são usadas? qual as diferenças? eu acho que tipos de cerimônias não sei se seria uma forma correta de designar assim porque cada cada tribo por exemplo no ritual de Santo Daime existe uma configuração um desenho que é feito na União do Vegetal que é uma outra religião que foi feita em cima do chá de ayahuasca também tem um desenho próprio e dentro dos próprios indígenas cada um tem sua forma de desenho como eu falei tem algumas algumas tribos que não usam rapé outras que o rapé está sempre presente ou outras que ele entra eventualmente ou não existem pessoas que utilizam a sananga junto no ritual também afirmam que a sananga ajuda a trazer a visão a trazer mais fácilmente essas visões do chá então difícil de responder quantos tipos de cerimônias existem porque cada um que está conduzindo vai ter sua própria forma de conduzir de condição hoje o pessoal está terminando vamos parar um pouco ayahuasca vamos falar da parte da natureza das matas energia das matas o pessoal hoje está tendo muita depressão muitos sonhos muitos pesadelos sendo atacado toda noite mesmo eu acho que eu recebi mais ou menos uns 30 redepoimentos de sonhos terríveis de pesadelos terríveis de ataques terríveis o que você pode indicar por exemplo um chá um chá natural que em qualquer lugar a pessoa pode achar como ela pode se acalmar mais o que pode ajudar agora estamos falando sem ser a medicina outro tipo de coisa que você entende bastante de ervas para estar ajudando esse povo olha eu vou ser bem sincera de ervas para chás assim eu não tenho tanto conhecimento para estar indicando assim eu faço os meus assim mas muitas muitas vezes por um intuição não nunca estudei ao fundo as ervas para estar indicando isso mas em relação a esses pesadelos né isso é uma muitas vezes não sempre né está ligado ao enfraquecimento da nossa aura né a gente está muito está sem prana no nosso corpo então se tu fortalece tu absorve mais prana faz por exemplo existem meditações Kundalini Yoga é maravilhoso para isso porque a Kundalini Yoga ela tem crias específicas de fortalecimento energético então tu absorve mais prana e se fortalece e se tu é menos suscetível a essas influências externas então não sei indicar ervas mas eu posso indicar meditações posso indicar que as pessoas fazem um Yoga porque com esse alinhamento quando a gente está eu percebi isso muito em mim porque quando começou a pandemia eu entrei num caos eu comecei a ter pesadelo ver coisa horrível assim gente o que está acontecendo daí eu parei comecei a fazer todos os dias certinho fazer minha Yoga meditar e aí eu comecei a reequilibrar o meu corpo porque eu percebi que ele estava um pouco desequilibrado e aí naquele momento opa agora eu estou bem então é sempre um exercício que a gente tem que fazer diariamente a gente tem que ir se equilibrando mas recomendo muito que essas pessoas elas deem uma pesquisa que eu posso até mandar não sei se é possível depois botar nos comentários algumas dicas assim até de mantras que são bons serem recitados que ajudam e crias de Yoga recomendo muito pesquisa principalmente Kundalini Yoga que eu sou apaixonada pela informação agora eu sou apaixonada pelos poderes assim dos crias deles e que eles aumentam muito os asanas eles são posturas que vem para liberar canais energéticos no nosso corpo e para a gente conseguir absorver o prana então a gente respira a gente inspira o prana e a gente consegue absorver ele da melhor forma no nosso corpo e direcionar ele então a gente acaba conseguindo nos energizar por completo dessa forma aumentar inclusive a energia da nossa aura de proteção inclusive aqui a nossa teve a nossa amiga aqui a Adri ela falou sobre a erva jasmin seria uma boa opção a Adri ela teve várias experiências aí com a Iwasca ela falou sobre a família seria muito interessante fazer uma live se ela quiser participar é só entrar em contato comigo aí o menino a Julia a gente pode trazer umas três pessoas tem até uma outra pessoa que falou aqui que queria compartilhar com a gente a experiência que ela teve isso é muito bom ah, peraí outra coisa que me aconteceu após a Iwasca a energia nas mãos senti elas bem quentes e formigando bom, eu posso dar uma pitaca aí? claro o canal é teu não, mas eu convidei você quando eu trabalhei no kardecismo dez anos a primeira coisa quando eu era orientador eu trabalhei na orientação espiritual aí a pessoa já chegava lá estou sentindo suor nas mãos e formigamento eu já sabia o dom da cura nas mãos e estava sendo cobrada porque começou a suar eu não sei se é a mesma coisa porque a Adri inclusive ela está falando eu lembrei agora do kardec não tem nada a ver mas é uma coisa mas tem esse formigamento muitas vezes essa energia de fato quando tem crias muito profundos no yoga também às vezes a gente sente esse formigamento não é o mesmo formigamento de estar na mesma posição por muito tempo aquele formigamento de muita energia é algo bem bom mas que precisa ser canalizado não pode sentir tudo aquilo e não fazer nada deixar passar então quando a gente sente esses chamados a gente consegue perceber essas coisas que acontecem esses chamados para trabalhar talvez com isso usar esses dons para ajudar outras pessoas eu recomendo que todo mundo siga e vá atrás porque são presentes muito lindos que a gente recebe da espiritualidade então vou estar em prática sempre é porque olha a gente vem trazendo experiência eu venho assim e aprendendo né sempre com você aprendi muito eu quero te agradecer queria que você deixasse seus contatos depois eu vou pedir para você se tiver os cantos as músicas se você quiser no privado lá eu vou colocar o pessoal se você quiser também coloca no grupo lá da TV Galáctica o pessoal também interagir com você lá porque quem quiser participar do grupo da TV Galáctica é só entrar em contato comigo na TV Galáctica que eu adiciono lá então as pessoas que eu entrevisto aqui que nem a Mara está aí a Mara taróloga está aí ela está lá também do grupo da TV Galáctica e é bom as pessoas repartir um pouco do que elas sentem por exemplo a sua experiência pode ter uma pessoa que ela está nesse momento passando pelo aquilo que você iniciou como você disse eu iniciei uma coisa e passei para outra hoje eu sigo um caminho porque na verdade todos nós hoje procuramos um caminho e é o que estão perdidas e lógico a medicina pode ajudar lógico você descobrir a sua missão pode o ruim mas pode ver o lado bom não é? sempre tem um lado bom na verdade eu lembrei de uma coisa que eu acho bem interessante abordar se eu fosse começar a contar das minhas experiências eu acho que daria mais um dia inteiro mas tem um aspecto que eu acho muito interessante porque quando eu senti o chamado de tomar medicina eu tinha muito medo não queria tomar eu estava passando por algumas coisas bem complicadas na minha vida pessoal e fui adiando fui adiando fui adiando não queria tinha muito receio até que acho que foi mais de um ano depois fiquei enrolando resolvi tomar e eu tinha nas primeiras vezes que eu tomei eu tinha muito isso dentro de mim de que eu precisava estar bem para tomar o chá nossa hoje eu estou muito confusa acordei mal estou com pensamentos estranhos então eu não vou tomar medicina na verdade não ela não vem a gente não precisa recorrer a ela somente quando a gente está bem 100% centrado com a vida equilibrada então é esse medo que algumas pessoas têm de tomar não vou primeiro ajeitar minha vida para depois tomar não é bem por aí porque se tu está nesse momento confuso com uma vida bagunçada ela pode vir para te ajudar então assim como no começo eu tinha muito isso dentro de mim de nossa hoje eu estou mal estou precisando assimilar algumas coisas eu não vou tomar o chá hoje eu penso o oposto então se eu estou com muitas coisas acontecendo estou com problemas na minha vida pessoal problemas não sendo trabalho vou tomar o chá porque ele vai me ajudar a ter as respostas que eu preciso então não tenham medo não se preocupem em estar 100% alinhados 100% bem consigo mesmo para tomar o chá porque ele vai agir de formas diferentes em cada período da sua vida então se você está com problemas para serem resolvidos confusões internas ele vai te ajudar a resolver essas confusões se você está muito bem resolvido está com a vida organizada ele vai te trazer informações vai te ajudar a ter clareza então ele sempre vai agir naquilo que você está precisando mas aí uma coisa que eu acho importante ressaltar é que todas as vezes que tu vai tomar medicina vai bater aquele medo até hoje eu vou tomar o chá me bate uma ansiedade antes o que que é isso? é o nosso ego com medo de ser destruído porque o nosso ego é uma ilusão de quem a gente é a gente não é a gente fala eu sou a Julia eu sou uma pessoa muito vou inventar aqui uma pessoa ansiosa gosto disso e de outra coisa isso não é quem eu realmente sou esse é o meu ego né então sempre antes de tomar o chá esse ego ele tem medo então ele tenta pregar peças na tua mente tu começa a achar motivos pra não ir ah mas hoje eu não vou hoje eu tô cansado não vou deixar pra ir outro dia hoje tá chovendo então a gente começa a tentar fugir de alguma forma então a gente tem que aprender a ver esse nervosismo esse medo de destruir uma parte de nós pra entrar em contato com quem nós somos de verdade e criar coragem pra consagrar mas também identificar quando é a nossa intuição falando porque como eu falei tem muitos lugares que servem a medicina que não são lugares tão adequados pra tá consagrando o chá e às vezes uma mensagem uma voz dentro da gente fala não vai e aí tu tem que se conhecer muito bem pra conseguir dir-se-me quando é um ou é outro quando é só o teu medo do que tu vai vivenciar lá ou quando é de fato uma mensagem uma intuição interior tua falando não vai porque de fato você não deveria ir então sempre se ouvir e se observar essa auto-observação é muito importante esse autoconhecimento eu tava tomando minha pitbull aqui é que nem uma coisa gente todo mundo fala que pitbull é um cão agressivo é bravo eu peguei uma e eu tava com medo eu tenho dois york e uma kudo no apartamento aí essa pitbull veio pra ser cão de guarda no fim ela acabou ficando aqui ela é mais dócil do que os cachorros que eu tenho aqui aí eu peguei um outro pitbull falei vou tomar conta ele tem uma cabeçona parece um tubarão e peguei o vira-lato o vira-lato é bravo o pitbull é dócil então tem muita coisa que a gente tem medo a gente faz o medo dentro da gente nós criamos os nossos medos e nós temos que vencer a partir da hora que nem falaram aqui que você recebeu o chamado vá lógico se você não tem problema no coração se você não tem algumas coisas eles vão te orientar você vai receber um preparo não é assim você chegou no primeiro dia se você chegar no lugar e ele falar assim não você já vai tomar hoje não ó prepare breve você tem que fazer um preparo estou errada ou Julia? não está certo e também é sempre importante que a pessoa pergunte se a pessoa já não perguntou já fica um pouquinho ressabiado a respeito de medicamentos porque a gente fala de uma forma geral que todo mundo pode tomar medicina mas existem suas exceções pessoas esquizofrênicas não podem tomar o chá e pessoas que tomam alguns medicamentos controlados alguns deles também não podem então existe uma lista esses medicamentos eles já estão catalogados e existe uma lista dos medicamentos que tu não pode de jeito nenhum misturar com o chá e alguns medicamentos que tu precisa parar alguns dias antes então alguns medicamentos tu para no próprio dia só não toma no mesmo dia alguns tu precisa de um intervalo um pouco maior uns três dias sem tomar pra não ter interação com o processo químico do chá então isso é bem importante e mulheres grávidas também mulher grávida pode tomar o chá mas não é recomendado que se tome nos três primeiros meses e nos três últimos meses de gestação então sempre que for consagrar em algum lugar é bom ver se a pessoa está preocupada com esses aspectos porque daí tu já consegue filtrar um pouco com a seriedade do lugar ó o cachorrinho sou apaixonada por animais aí gente é um bebê uma pitbull ela é beijoguera como é que é o nome? Estrela Estrela linda Estrela dourada na verdade linda, linda e a cigarrinha ela está aqui preguiçosa gente mas preguiçosa nunca vi o cachorro mais preguiçoso se ela puder ela passa o dia inteiro deitado lógico segredo do pitbull qualquer é você sair pra dar uma volta você quer ir junto? hã? mas por que? daí eles querem ir junto? é não estressado porque eles precisam dar uma volta durante o dia porque eles precisam sair às vezes você fica dentro de casa nessa pandemia mas você tem que sair pra dar uma volta eu mesmo eu tenho mais os outros cachorros então eu saio pra ir num espaço onde eu tenho dois cachorros onde eu tenho três gatos mais três cachorros então eu tenho nove cachorros né? então eu saio e isso é importante as pessoas saber quem tiver medo gente vença os seus medos hã? não é verdade? isso e a medicina trabalha com isso também né? nos medos teve uma frase que eu ouvi Dorinho teve uma frase que eu ouvi muito boa na primeira vez que eu fui tomar rapé eu tava com medo de tomar rapé e aí ele olhou pra mim e falou assim tá com medo? vai com medo mesmo então é mais ou menos isso tá? com medo vai com medo que depois tu entende porque que tu precisava ir é isso que eu falo a gente tem eu morria de medo de avião aí fiz um teta-reed morria de medo de andar na meio da lancha porque como eu eu tenho sou filho de Emanjá então eu via minha mãe fazendo assim vem meu filho e eu olhava pro mar e falava ixi, eu não vou entrar no mar não filho de Emanjá com medo do mar é difícil não dá tem que vencer o medo mesmo né? é, eu via ela me chamar porque foi os meus brincos antigamente quando chegava um certo tempo eu ia levar pra ela na beira do mar então tudo isso gente é pra você entender que você tem que vencer seus medos e eu muitas coisas que eu passei na minha vida comecei com a Julia também ela venceu os medos dela não foi bem assim chegar e tomar não foi bem assim mudar a sua vida é um processo longo né? e esses medos que a gente tem muitas vezes estão associados a memórias né? memórias que às vezes a gente nem sabe que a gente tem então essas medicinas não somente ayahuasca existem muitos tratamentos né? nem sempre com plantas mas que ajudam a gente a curar a transmutar uma palavra melhor assim né? a gente eu sou guia de renascimento também guia de respiração consciente e a gente fala muito disso então quando tu se permite vivenciar aquele medo tu supera ele então é muito importante que tu vivencie aquele medo que tu permita sentir aquela emoção e não reprima porque daí tu deixa de criar traumas futuros assim me explica um pouco aí renascimento é é é o não ouvi desculpa interessante que você falou quero saber disso aí conta um pouquinho eu vou falar bem brevemente assim eu fiz o curso eu confesso que hoje eu não tô mais atendendo dei uma uma pausa mas vou retomar agora que eu comecei a formação em Kundalini tô vendo que as as duas coisas elas andam bem juntas assim nascimento são técnicas de respiração foi passar ela foi aspas descoberta por Leonard Orr ele fez a passagem faz pouquíssimo acho que foi ano passado mas foi passado pra ele por Babaji né? um grande yogi e passado pelo mundo espiritual mesmo assim e são técnicas de respiração nas quais tu inspira a energia prana tanto quanto o ar então tu modula tua respiração pra absorver muito prana e a gente vai direcionando essa energia pelo corpo da pessoa que tá respirando e vai encontrando alguns bloqueios energéticos porque todos esses traumas dessa nossa vida de vidas passadas eles ficam atrelados a chakras né? então por exemplo coisas que tu ouviu e não queria ter ouvido coisas que tu viu e não queria ter visto elas ficam armazenadas nessas chakras nessa região do teu corpo então pessoas que tem muito problema de garganta por exemplo normalmente tá atrelado a esses traumas então quando tu vai respirando e direcionando essa energia no teu corpo tu vai encontrando esses nódulos e aí tu vai tu de fato respira aquela dor tu respira aquele nódulo algumas vezes traz miração também eu já tive mirações incríveis só respirando de inclusive lembrar de mortes de vidas passadas minhas onde eu sentia dor então quando tu vivencia aquilo se permite vivenciar aquilo passa então isso inclusive tem é utilizado inclusive pra tratamentos de alergias as alergias elas são traumas também então quando tu respira aqueles traumas a alergia passa alguns problemas no joelho alguns problemas na coluna estão atrelados a memórias kármicas muitas vezes então com essas respirações tu vai limpando todas essas memórias e vai inclusive se curando fisicamente com o tempo é um processo um pouco mais longo é agora vamos chegar lá já estou entrando em outro lado já que você falou sobre a alveia vamos falar um pouco porque você também entende um pouco do animal do poder né porque eu sei que todo mundo aqui que procura também olha tu sabe que eu conheço pouco eu conheço mas eu não sou não conheço tão fundo assim posso tentar estar respondendo mas não não sei se eu vou ser a pessoa mais indicada pra tirar as dúvidas mas podemos tentar porque é interessante porque todo mundo que vai na Elasca o pouco que você falar já só vai adicionar um pouquinho mais em algumas coisas das pessoas que estão aqui porque é uma pergunta que a pessoa vem quer dizer que se eu tomar o Lua Medicina eu vou conseguir ver meu animal do poder? Essa é a pergunta Olha eu vou contar um pouco vou utilizar uma experiência minha pra ilustrar isso um pouco assim porque eu me recordo no dia que eu fiz o meu tambor eu tenho um tambor lacota não sei onde é que ele está agora eu tenho um tambor lacota e quando a gente fez ele a gente consagra aquele tambor então no final a gente faz uma meditação guiada onde a gente entra em contato com o nosso animal de poder me apareceu um animal de poder agora eu tive uma experiência muito profunda na Ayahuasca onde eu estava foi uma dessas experiências que eu fui de fato pro inframundo não vem ao caso até eu abrir todos os aspectos da experiência porque algumas coisas são muito pessoais também mas eu estava passando por processos muito fortes de limpezas muito fortes e me apareceu uma leoa uma leoa linda que veio e me ajudou a processar tudo aquilo e naquele momento eu entendi naquele momento aquele foi meu animal de poder então eu honro muito essa leoa eu tenho uma imagem dela aqui que eu amo ela demais mas não quer dizer que seja com afinidade que tu vai tendo com a força tu consegue chamar a força desse animal eu consigo chamar a força dessa leoa pra me auxiliar em algum processo mas talvez em outro processo venha outro animal com uma outra força específica pra lidar com alguma outra situação então eu não sei se eu vou estar equivocado em falar isso mas eu acredito que a gente tenha talvez mais de um animal de poder porque eles têm energias diferentes eles lidam com situações diferentes também olha eu tive uma experiência muito boa eu fiz curso de chamarismo já com com a vou fazer com a segunda pessoa e eu eu trabalho com quebra de magia né eu sou mago cigano e inclusive lancei uma terapia sobre isso aí ele falou pra mim meu amigo você tem o tatu de animal do poder também eu falei mas por quê? ele falou porque você limpa a sujeira dos outros que tá enterrada eu nem sabia eu não esperava dele falar isso ele tava fumando cachimbo de repente meu mestre o Emerson abraço o Palermo ele falou pra mim ele falou olha você trabalha com o tatu e eu nem imaginava eu sei do urso sei do lobo sei da águia esses animais eles são os guardiões de cada eles tem um guardião norte um guardião sul um guardião leste e um guardião oeste né então são os guardiões desses portais mas cada um tem o seu animal de poder mas eu nunca estudei ao fundo já fiz essas meditações guiadas onde a gente entra em contato com o nosso animal de poder mas eu nunca tive uma conexão profunda assim de sentir aquela conexão com aquele animal de poder e poder afirmar ou falar muito sobre o assunto por isso que eu prefiro até me abster um pouco talvez alguma outra pessoa com mais conhecimento nisso seja mais indicada não não tranquilo a Débora ela falou que ela tem uma experiência também Débora você pode me falar aí também a experiência uma hora vai vir a Adri a gente pode ver aí o pessoal para falar sobre as experiências eu acho legal acho que seria muito legal porque dá um norte já para as pessoas para elas não se assustarem o que aconteceu e entenderem um pouco por que que algumas coisas acontecem na força e que é normal também então tudo que vem lá de certa forma é normal nunca se assustem isso é verdade minha querida eu quero te agradecer obrigado que a gente combinou 55 minutos a uma hora já passou quase 22 minutos a mais tranquilo a gente vai se empolgando o pessoal também vai se empolgando aqui e vai embora eu quero te agradecer muito a TV Galáctica o pessoal aqui que interagiu bastante muitas perguntas inclusive as perguntas você pode entrar lá você pode responder também no YouTube cada um deles vai para o Facebook também daqui a pouquinho legal vou responder sim porque eu sinto muito essa vontade de auxiliar as pessoas de fato a encontrar esse caminho porque eu vejo muitas pessoas chegam a mim querendo tirar algumas dúvidas querendo tomar medicina e percebo que muitas delas não tem um norte então acho que é bem esse meu objetivo de vir aqui hoje tentar esclarecer algumas dúvidas então vou estar sim no YouTube lá respondendo quem quiser perguntar pode me perguntar lá vou fazer o máximo para responder elas e vamos combinar então outras lives talvez você vá trazer umas músicas ao vivo da aldeia a gente canta aqui opa se você vai buscar seu tampão e encerrar com uma música pode buscar não vamos deixar para outro dia então eu dou uma ensaiada aqui vai ficar rede mundial né eu dou uma ensaiadinha antes não eu sou bem assim de pegar a pessoa porque ó entra na aldeia e vamos embora muito obrigado minha querida eu vou te adicionar no grupo da TV Galáctica depois você manda as suas redes sociais eu vou colocar no descritivo para as pessoas entrarem em contato com você tá certo você tá onde hoje Rio Grande do Sul? Florianópolis Florianópolis? lá no lugar ruim hein? é maravilhoso aqui né tentei ir embora da ilha mas ela não me deixou me chamou de volta oh meu Deus do céu muito obrigado viu? que Deus abençoe você gratidão arroa arroa tchau pessoal tchau 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 também é outra saudação que a gente faz muito tchau 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 opa gente hoje às 20 horas Karen Rodrigues fazendo trabalhando com Arcanjo Miguel e eu tô junto com ela com a mesa dos aquiturianos obrigado minha querida gratidão até a próxima até a próxima tchau tchau tchau